O Catecismo da Igreja Católica O Catecismo da Igreja Católica Esta síntese de toda a nossa doutrina De tudo aquilo que nós acreditamos Por meio da nossa fé E dessa forma, nesta série de programas Falamos, na primeira parte Sobre uma introdução geral Do Catecismo da Igreja Católica Que livro é esse que nós temos à disposição Já há 20 anos na Igreja Mas temos a impressão De que ainda não seja descoberto Por parte de muitos de nós Católicos e um livro muito rico De doutrina, de conteúdo Do qual tudo que nós podemos saber Sobre a nossa doutrina católica Encontramos ali Daí falamos depois sobre a primeira parte Do Catecismo, que é dividida em quatro A primeira parte fala sobre a profissão de fé O conteúdo da nossa fé Cremos em Deus Pai, Criador do céu da terra Cremos em Jesus Cristo Seu único Filho, nosso Senhor E cremos no Espírito Santo Depois a Igreja, a comunhão dos santos A remissão dos pecados A ressurreição da carne E a vida eterna Para vocês verem a densidade e a riqueza Que é este conteúdo E o Catecismo continua na sua estrutura Na segunda parte Onde ele dedica a reflexão Sobre o que é a liturgia e os sacramentos Ou seja, a partir do momento Que nós conhecemos a fé e o conteúdo dela Nós passamos a celebrá-la na liturgia E nos sacramentos que nós conhecemos E aqui então nós estamos com o professor Icardino, desde já Nosso muito obrigado mais uma vez Pela sua presença aqui Eu que agradeço o convite O professor Icardino Que é professor de filosofia Do nosso Instituto Regional Para Formação Presbiteral Também professor de filosofia Em várias escolas da nossa capital E também que é responsável Pelo estudo do Catecismo da Igreja Católica No Centro de Cultura e Formação Cristã Da Arquidiocese Já conhecidíssimo, inclusive Já se tornou quase que um ícone Do Catecismo da Igreja Católica Aqui na Arquidiocese Quem me der Quem me der E dessa forma então Nós falamos sobre a segunda parte Do Catecismo Então o Catecismo que é dividido Em quatro partes Como nós falamos Nessas quatro partes A primeira parte A profissão de fé Essa segunda parte então Que é sobre a liturgia E os sacramentos Por que Professor Icardino Então O Catecismo Logo depois da profissão de fé Fala então Dos sacramentos da Igreja E da liturgia Bem Primeira coisa Nós sabemos que a primeira parte Como o Senhor bem falou Refere-se Aquilo que nós cremos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Em Jesus Cristo No Espírito Santo Na Igreja Uma Santa Católica Apostólica A estrutura da nossa fé A espinha dorsal da nossa fé Sabendo o que nós cremos Sabendo em que nós cremos Agora precisamos dar Um passo a mais Sabendo naquilo que creio Como vou celebrar De acordo com aquilo que creio Como vou celebrar Aquilo que creio Então a segunda parte Do Catecismo E o Catecismo Ele é Um documento Extremamente feliz Nesse aspecto Porque ele é Extremamente didático É muito didático Na primeira parte O que nós cremos Na segunda parte Vamos verificar Vamos estudar Vamos conhecer Como nós celebramos De acordo com aquilo Que nós queremos E o que nós celebramos De acordo com aquilo Que nós queremos Não basta apenas crer É necessário celebrar E a segunda parte Do Catecismo Que assim De modo muito simples Nós poderíamos dizer Divide-se na questão Litúrgica Propriamente dita E na questão Dos sacramentos Fala também Dos sacramentais Fala um pouco Sobre o que é Devoção popular Então tudo isso Está aí Na segunda parte Inclusive acho Que para os grupos De liturgia Que preparam Nas nossas paróquias Preparam A liturgia Os grupos De liturgia É uma parte Assim O Catecismo todo É importante Mas digo especificamente Em relação A essa questão É uma parte Fundamental E que todos os grupos O senhor sabe O senhor é paroco Também Quando nós vamos Nas paróquias Os grupos Sempre pedem Formação Formação Quando tem aquelas 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 CPPs O que mais se pede Formação E as vezes Nós corremos Tanto atrás De materiais De formação Que existem São muito bons Muitos Mas nós temos A mão Um material De formação Fabuloso No que diz respeito A liturgia Por exemplo Que é o Catecismo Da Igreja Católica A segunda parte Do Catecismo Da Igreja Católica Ele dá Algumas pinceladas Sobre a música Litúrgica Também Para o pessoal Que os grupos De canto Ministério De música Também está Na segunda parte Do Catecismo Da Igreja Católica Então Inicialmente Eu diria Fazer um convite Também Para que esses grupos Pudessem se debruçar Sobre o Catecismo Como um todo Mas de um modo Mais específico Sobre a segunda parte Do Catecismo Porque interessaria Diretamente a eles Muitas dúvidas Seriam tiradas Nós sairíamos Talvez Sairíamos Do achismo Para aquilo Que a Igreja Nos ensina Isso me parece Importante O Papa João Paulo II Creio que eu tenha citado isso Na primeira Ou na segunda entrevista Mas eu volto a isso Porque eu gosto Sempre de voltar a isso Padre André Porque eu acho Que é algo Que é fundamental E extremamente importante Em um documento Chamado Catequese Tradende O Papa João Paulo II Ele faz Ele dá um conselho E ao mesmo tempo É uma exortação Muito importante Diz ele Digo com as minhas palavras Mas a ideia É mais ou menos essa Que Que na Igreja Todo aquele Que for transmitir A Catequese Ou algum ensinamento Da Igreja Seja em que nível for E aí Ele está se referindo Bispo Padre Diácono Leigos Catequistas paroquiais Papai e mamãe Que são os primeiros Catequistas Dos seus filhos Qualquer um Que for passar Alguma coisa Que diga respeito A doutrina da Igreja Procure Não passar As suas opiniões Como se fossem O ensinamento Da Igreja E às vezes Nós lamentavelmente Encontramos isso Em alguns grupos De liturgia Por exemplo Que procuram Fazer uma liturgia Às vezes até Com muito boa vontade Aqui não vai Uma questão de julgamento Mas uma constatação Muito boa vontade Buscando fazer O que é belo Buscando até Agradar a Deus Mas de modo inadequado Por quê? Por maldade Por malícia Não, por falta de conhecimento No sentido Não pejorativo do termo Mas no sentido Mais originário da palavra Por ignorância Por ignorar Aquilo que é E aí acabo fazendo Coisas que Como nós encontramos Isso nas paróquias Diz Ah, mas isso é muito bonito Pode ser bonito Mas não é adequado Pode ser bonito Mas não convém De repente convém Para uma outra coisa Para um grupo de oração Para Mas Por exemplo Para uma liturgia Da Santa Missa Não convém Para aquilo que está Sendo celebrado Não convém Então Eu acho que essa parte A segunda parte Do Catecismo Ela nos ajuda muito A refletir um pouco Sobre esse aspecto E nesse caso Então nós vamos ver Na segunda parte Por exemplo O que é uma missa O que são os sacramentos O que é a liturgia Como nós entendemos A celebração dos sacramentos O que é até mesmo A bênção da água Na páginas sacramentas E a bênção de imagens Objetos Tudo na segunda parte Do Catecismo E daí ele começa então Justamente dizendo O que é liturgia Essa palavrinha Que talvez Para muitos de nós Já nós usamos Tanto Tanto Mas o que significa então O que o Catecismo diz Já que o tema É a segunda parte A liturgia e sacramentos O que é a liturgia Isso Eu como nós Conversávamos anteriormente Eu preparei um esquema Para que Para que os nossos Telespectadores Depois possam Se desejarem Verificar no próprio Catecismo Para que eles possam Conferir no Catecismo Aquilo que nós Estamos conversando aqui Então eu vou Procurar na medida do possível Que nós fomos conversando Citar sempre o número Do Catecismo Para que eles possam Verificar Para que eles Assim desperte neles O gosto De ir ao Catecismo E de investigar Por exemplo O que é liturgia O que significa liturgia No número 1069 Até para quem quiser Nos acompanhar então Também você pode Pegar o Catecismo Da Igreja Católica Na sua casa Já que nós estamos fazendo Essa série de programas Sobre o Catecismo Da Igreja Então pegar o Catecismo O Catecismo Da Igreja Católica E nos parágrafos E sessões ali Nós vamos acompanhando Também Exatamente Eu acho uma boa sugestão Número 1069 O Catecismo diz que A liturgia É obra pública É culto público A Deus Então a primeira coisa Isso Lógico É uma reflexão inicial Que poderia se desdobrar E poderia ser aprofundada Mas veja Mas veja Se liturgia É um culto público Obra pública Não é propriedade privada E que obra é essa? Quem é que faz essa obra? A igreja É o culto Que é prestado a Deus Pela sua igreja E aí nós já podemos Desdobrar algumas reflexões Se é assim E é assim Então Eu não posso Colocar na liturgia Aspectos Da minha individualidade O meu gosto Imprimir na liturgia O meu gosto Eu preciso procurar E adequar A celebração litúrgica Aquilo que a igreja pede Nós vemos às vezes Alguns conflitos Que existem por aí Entre grupos de liturgia Padre Não sei o que Porque às vezes O grupo não entende muito bem O padre pede isso O grupo faz aquilo A música não é adequada Por que? Mesmo a gente precisa entender A liturgia não é minha A liturgia não é do padre André Não é de Dom Alberto Não é do Papa Francisco A liturgia é da igreja Não é? A liturgia é da igreja E é nossa Na medida em que nós somos Igreja Mas ela não é Propriedade minha Ela não é uma Invenção minha Ela não é um produto meu É importante fazer Esse discernimento Por que? Porque Veja Se a liturgia For A liturgia é um culto a Deus Prestado pela igreja Se a liturgia Não for entendida desse modo Se ela for uma obra Minha Pessoal Que satisfaça Os meus gostos Eu posso até Brinco com o pessoal Às vezes Estar cometendo uma idolatria Porque eu estou cultuando O meu próprio gosto Então Eu não preciso A liturgia não está Para me satisfazer Para satisfazer O padre André O padre A O padre B O bispo A O bispo C Nem ao Santo Padre Está para se satisfazer Aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo Pede à sua igreja Significa que existe Uma Existem normas Existe uma estrutura Universal Que é seguida Em todo o mundo Onde o cristianismo É presente Que prescreve O modo pelo qual Se celebra Então por exemplo A Santa Missa A Ordem Por exemplo É interessante Até o próprio catecismo Cita isso talvez A tradição milenar Até mesmo Da disposição Com a qual Por exemplo Na Missa Nós celebramos a Eucaristia A liturgia da Palavra A liturgia eucarística Isso não se pode transpor Porque desde os atos Dos apóstolos Nós vemos que Existia uma primeira parte Que era uma catequese Uma conversa Sobre os ensinamentos De Jesus E depois a fração do pão Exato Isso já desde o segundo século Segundo para o terceiro século Na tradição apostólica Inclusive Uma obra matrística São Justino Já cita isso São Justino já falava Em São Justino Nós já encontramos Essas apologias Nós já encontramos É muito interessante Eu recomendaria Que as pessoas Pudessem ter acesso a isso São Justino Na obra de São Justino Se não me engano Apologia Não sei se é a primeira Bom, enfim Na obra de São Justino Apologia Lá ele já apresenta A estrutura da Santa Missa Muito semelhante Lógico Em linhas gerais Aquilo que nós temos hoje Uma acolhida Não é Depois se dá glória Se pede perdão Se dá glória Aí nós temos Depois A leitura da palavra Aí o presidente Ele faz uma breve consideração Homilia As pessoas Trazem suas ofertas Depois vão para a fração do pão Lá em São Justino Que já é segundo Terceiro século da igreja Significa que Aquilo que nós temos hoje Na celebração da Santa Missa É algo que não é inventado Ou não foi inventado Da noite para o dia Mas é uma tradição Que se segue já Há muito tempo E a centralidade da liturgia A centralidade da liturgia A centralidade da liturgia Nós celebramos Quem? Alguma coisa Exatamente A centralidade da liturgia Está em nosso Senhor Jesus Cristo Especialmente na Eucaristia Tudo gira Em torno da Eucaristia Quem quiser verificar isso No Catecismo da Igreja Católica Número 113 1113 Tudo gira em torno da liturgia Da Santíssima Eucaristia Tudo E é importante frisar Isso aqui Porque a nossa Não sei se existe essa palavra Mas não existe Eu invento agora Dizem que os filósofos Podem inventar palavras Então me faço Faço Uso desse princípio aqui A nossa liturgia É eucaristicocêntrica Não é? Quer dizer Tudo gira em torno Da Eucaristia Um outro dado Importante Padre André É que Às vezes conversando Com nossos irmãos separados Sabe que uma das coisas Que eles mais sentem falta É justamente isso Da liturgia Porque você vai Em uma comunidade X Estão lendo alguma coisa E vai em uma outra Em uma outra Nós não A Eucaristia é celebrada Aqui na nossa catedral Na basílica Na sua paróquia Lá numa comunidade Simples Do bairro de Jurunas Do Guamá É a mesma Que está sendo celebrada Pelo Santo Padre Francisco Lá no Vaticano Isso garante a unidade Isso garante a unidade Isso é muito belo Tudo aquilo que a gente celebra Na liturgia Por isso tudo gira em torno Realmente Da Eucaristia Que nós encontramos aqui E no mundo todo É o mesmo Jesus Cristo É o mesmo Jesus Cristo Segunda parte Onde falamos mais Especificamente Sobre a liturgia E os sacramentos Nós voltaremos logo mais Com o programa Questão de Fé Voltamos com o nosso programa Questão de Fé Pela nossa TV Nazaré Falando sobre a segunda parte Do Catecismo Da Igreja Católica Onde se fala Da liturgia E dos sacramentos Tudo aquilo que nós celebramos Na igreja Quando nós vamos aos domingos O que é a missa Missa que todos nós conhecemos O que significa os sacramentos Da igreja O batismo Que nós também Já acompanhamos diversas vezes A primeira Eucaristia Que as crianças recebem Todos os anos Em nossas paróquias E comunidades Também a Crisma E os sacramentos Que vamos recebendo Para que servem Ou seja O que eles significam Na vida de alguém Que crê em Deus E dessa forma É por isso que o Catecismo Nessa segunda parte Logo depois Da primeira parte O conteúdo da fé Vai nos ajudar a entender Como celebramos E expressamos Esta fé E professor Ricardinho Então nós estamos conversando Sobre essa primeira parte Da segunda parte Desculpa e do Catecismo Falamos de liturgia Liturgia de fato É um ato público Onde nós Celebramos Aquilo que nós Cremos Depois falamos Que a centralidade Da liturgia Está na própria Eucaristia Eucaristia que Significa a ação de graças E tudo gira em torno A Eucaristia A presença real Jesus Cristo Em corpo, sangue, alma E divindade Apesar de nós Vermos ali O pão e o vinho Que depois É transsubstanciação Assim chamada Nesta palavra Um pouco difícil Transsubstanciação Ou seja Ali na mudança Naquele momento Mudança da substância Da substância Que é o pão e o vinho Não são mais pão e vinho Mas se torna um corpo e sangue De Jesus na sua essência É um mistério de fé Como a gente Logo depois Da instituição Da narração Da instituição Da Eucaristia Logo depois Da consagração O padre diz Eis o mistério da fé É o que de fato É um mistério E tudo gira em torno A essa Eucaristia É claro que depois Na igreja Nós vamos ter também E falávamos de normas Litúrgicas Que historicamente É uma tradição Que já vem Quase dois mil anos Uma estrutura fixa De liturgia Uma estrutura fixa De batismo De Eucaristia Dos outros sacramentos Também que nós vamos Recebendo Daí existem normas Que muitas vezes Não podem ser modificadas Que como você falava De fato Uma das grandes dificuldades Muitas vezes Pastorais Em nossas comunidades Ou paróquias É quando nós Procuramos manter Fixa Aquilo que nós recebemos Da igreja E muitas vezes Acabamos até por mudar Por exemplo Às vezes Se corre o risco Na primeira leitura Por exemplo De tirar A leitura Da palavra de Deus E colocar A leitura do diário De alguém Ou da vida De um santo Isso nós escutamos Por aí muitas vezes E não se pode Nós sabemos disso Por causa justamente De toda a tradição litúrgica Eu cito É muito comum Acontecer Naquelas Nas chamadas Aspas Missas festivas 15 anos Alguma coisa assim Chega O momento do salmo Tenta se retirar Um salmo E colocar uma música Bonita até Mas uma música Mais popular Se tira Como acontece Nós vamos percebendo De fato muitas coisas E por que então Nesse ponto de vista A leitura Não pode ser modificada Isso Não pode ser modificada E o próprio catecismo Assiste isso Isso Por que O catecismo É justamente isso Que a leitura Não pode ser modificada Quem quiser verificar isso Número 1124 E 1125 Principalmente O que o catecismo Diz para nós O catecismo diz Que A fé da igreja É anterior A fé do fiel A fé do fiel Quando nós vamos Por exemplo Nos batizar Nós vamos pedir A igreja A fé Dela Que na verdade A fé Que Ela recebeu Dos apóstolos E aos apóstolos Foi concedida Por nosso Senhor Jesus Cristo Então E aí a importância De nós sempre Procurarmos Associar Aquilo que celebramos Com aquilo que cremos Porque agora falamos de fé Então Entender Aquilo que eu celebro Não é Assim como a liturgia Não é Minha propriedade A fé também Não é fruto Da minha subjetividade De onde vem a fé? A fé Me é concedida É um dom Que eu recebo De Deus Através da sua igreja Então Eu preciso Aderir a esse dom E aceitar Esse dom Que me é concedido No batismo Por isso Catecismo diz Fala que A fé Da igreja É anterior A fé do fiel Bom O fiel Portanto É convidado A aderir A fé da igreja Por isso Não é permitido Que rito algum Seja modificado Nem 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 o santo padre A seu bel prazer Pode mudar o rito Da igreja Por que? Porque ele também É um fiel Ele também Aderiu a fé Da igreja Ele não é O proprietário Da fé Então Na medida Em que nós Estamos celebrando Prestando o culto A Deus Imbuídos Da fé Da igreja Nós precisamos Celebrar A liturgia Da igreja Uma questão De coerência Lógica Por isso Nós não podemos Modificar Não é? Às vezes Quais são esses tipos De modificação Que a gente pode fazer? Por exemplo É questão prática Já que Esses espectadores Nossos são catequistas Estão lidando O tempo todo Também com A liturgia Quais nós não podemos Fazer Ou quais nós podemos Fazer É aquela que nós Não podemos fazer Por exemplo Algumas já foram citadas Eu não posso mudar o salmo O salmo Não deveria ser mudado Ou seja Tirar O salmo O salmo Da Sagrada Escritura Do Antigo Testamento E colocar uma música Reflexiva Exatamente Uma música Popular brasileira Vamos dar um exemplo Muito prático Muito prático Um exemplo muito prático Que Às vezes Nós percebemos Com muito boa vontade Eu gosto sempre De frisar isso Porque Eu realmente Não acredito Que Essas coisas Aconteçam Por Má vontade Por Não é Eu realmente Não acredito nisso Não acredito É realmente Por boa vontade Mas por desconhecimento Por exemplo Mês de maio Mês de Nossa Senhora É gritante O que nós vemos Percebemos Em determinados lugares As pessoas querendo Tirar o salmo E colocar Aquela famosa música Do Roberto Carlos Nossa Senhora Me dê a mão No seu título aqui Acho que é Nossa Senhora Por exemplo Essa é uma coisa Que nós percebemos Muito bem É algo que Nós verificamos Muitas vezes Isso No mês de maio Então É gritante Isso daqui Quando chega Nossa Senhora Coitada Dela É algo que Acontece muito Então Você tem que ter Um cuidado A isso Isso por exemplo Não deveria Ser mudado De modo algum A primeira leitura Mudar a primeira leitura Não deveria ser Não deveria ser Mudar a primeira leitura Ou seja Trocá-la Por uma outra leitura Que não seja bíblica Até mesmo Exatamente Nós vemos por aí Em determinadas comunidades Que às vezes Até pedem A gente pode colocar No momento da leitura A biografia De um santo Ou então Até mesmo Os escritos Da pessoa Que está se celebrando Eu já verifiquei Em determinado Momento E lugar É Que é Uma missa Especial Aspas De 15 anos Alguma coisa E queria assistir A primeira leitura E colocar Fazer uma homenagem A pessoa Que estava Celebrando Que estava Perdão Perdão Que estava comemorando Os 15 anos Por exemplo Esse tipo de coisa Acontece assim Muitas vezes Com uma boa vontade Mas isso Não deveria ser feito Por exemplo Uma outra coisa Não se entende Que o padre Ali age Em persona Cristo Pelo sacramento Da ordem Então É o padre Ou o diácono Se houver diácono Que precisa proclamar O evangelho E o padre Ou o diácono Para a permissão dele Que faz homilia Ah, mas o leigo A É bem preparado O leigo B É bem preparado Mas não é essa a questão É que o padre Ali é Cristo Sacerdote Em persona Christi Age na pessoa De Cristo Então Não é uma questão De preparação Intelectual De preparação Teológica Não é essa a questão Nós entramos aí Na mística Do sacramento Quer dizer Não significa que Por exemplo Então quer dizer Que um leigo Não pode refletir O evangelho Não é isso Não é isso Queria deixar bem claro Significa que Na liturgia Existem as pessoas Específicas Que presidem E celebram Exato No caso Quando há o diácono E o padre Então Se há o diácono E o padre Numa celebração Da Eucaristia Ou é o padre O diácono Que reflete o evangelho Numa celebração Da palavra Onde não há Não há o diácono Ou o padre Aí sim O ministro da Eucaristia O ministro da palavra Pode sim Proclamar Exatamente Quer dizer A liturgia Ela é muito precisa Realmente Nas suas normas Tanto que O conhecimento De todas essas normas Nós encontramos No catecismo Sim O catecismo Ele nos dá Pistas para isso Por isso que eu gostaria Número 125 Se o senhor me permite Número 125 O catecismo diz Aqui Permita-me Diz aqui Número 125 Por isso Que nenhum rito Sacramental Pode ser modificado Ou manipulado Ao arbítrio Do ministro Ou da comunidade Nem o padre Tem poder de mudar Nem a comunidade Tem poder de mudar Por quê? Em função daquilo Que nós dissemos ainda agora É um culto prestado É um culto prestado A Deus Mas é um culto público De quem? Da igreja Da fé Da igreja Não é nem da fé Do padre André Particularmente falando Nem da comunidade Então Repito Que nenhum rito Sacramental Pode ser modificado Ou manipulado Ao arbítrio Do ministro Ou da comunidade Nem mesmo A suprema autoridade Da igreja Pode Alterar a liturgia A seu arbítrio Ou seja Nem o papa Pode A seu bel prazer Claro que ele não fala Para isso Mas Para entender melhor Vamos dizer Se não é exemplo Por exemplo O papa De repente Numa missa Em São Pedro Diz Não vamos começar Pela liturgia sacramental Isso Já vamos começar Pela Eucaristia Ou seja Depois nós vamos Ver as leituras Vamos mudar As espécies De eucaristia Não vamos Mais ter Vinho Vamos fazer Sei lá Vamos fazer Vamos regionalizar Vamos fazer Com açaí Pois é Entende? Nem o papa Pode fazer Nem o papa Pode permitir O pão da padaria Nem o papa pode permitir Isso aqui o catecismo Diz muito claro Nem mesmo a suprema Autoridade da igreja Pode alterar A liturgia A seu arbítrio Mas somente Somente na obediência Da fé E no religioso respeito Do mistério Da liturgia Não é? Então Precisamos respeitar A liturgia A liturgia Veja Me parece que Esse número 125 Ele é muito Muito importante Fica muito claro Nem a comunidade Nem o padre Nem o bispo Nem o papa Podem A seu bel prazer Ficar jogando a liturgia De um lado pro outro Né? Vamos aqui Lógico Por Deus Eu estou aqui Fantasiando um pouco Mas então Vamos aqui Celebrar a Eucaristia Vamos fazer Tapioca com açaí Tira o vinho Tira o pão Vamos virar Tapioca com açaí Não pode Isso significa Que não se pode Modificar Esses são exemplos Práticos Muitas vezes Até que estão No nosso dia a dia Que não se pode mudar Que não é uma Norma Diocesana Particular de uma comunidade De uma paróquia Mas é norma De toda a igreja A partir daí Nós temos Bem precisos Que ainda a liturgia Tudo gira em torno Da Eucaristia Eucaristia Que é um Dos sete sacramentos Que nós aprendemos Na catequese Exatamente E dessa forma O catecismo fala Dos sacramentos da igreja Que são esses sete sacramentos Exatamente Que são esses sacramentos Então você quer Muito bem Os sacramentos Diz o catecismo da igreja Católica Primeiro Que foram deixados Foram instituídos Por nosso senhor Jesus Cristo Né? Então não é invenção Do papa A Do papa B Do papa C Não Isso é muito importante Até nós realmente Chamarmos a atenção Porque todos Têm fundamento Todos têm fundamento Bíblico 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 E de tradição Não é algo Às vezes as pessoas Nos sacramentos Tipo A crisma Para que serve A crisma Para que serve Confessar É dispensável É dispensável Não Então É importante Tem um dado Padre André Aproveita a deixa Que é o seguinte As pessoas Às vezes acham De repente Um padre Chega numa paróquia E a comunidade Não tem padre Está ali sem padre É um bom tempo E lógico Sobrevivendo sem padre Vai caminhando Aí o padre Começa a colocar As normas Litúrgicas Às vezes Há uma certa Animosidade Da comunidade Em relação ao padre Né Por quê? Porque a comunidade Por desconhecer Acha que é o padre Que não quer É o padre Que não quer Porque A tradição Da igreja A estrutura Da igreja De dois mil anos Assim não permite Não é a questão Do padre André Querer ou não Querer Permitindo Há coisas Que o padre Não tem como mudar A questão dos sacramentos É isso Ah, mas não pode isso Não pode Não é isso O padre também Precisa obedecer A comunidade Precisa obedecer O padre também É a chamada Obediência na fé Né Então Os sacramentos São sinais sagrados Deixados por nosso Senhor Jesus Cristo Instituídos por ele Deixados à sua igreja Veja Foi ele que deixou A igreja O que Que a igreja faz A igreja Ela é dispensadora Desses sacramentos Mas ela não é Ela não inventou Os sacramentos Popularmente falando Não é Não foi uma invenção Da igreja Não foi que a igreja De repente decidiu O Papa Leão O Papa Bento O Papa João Paulo II Falando dos papas Mais recentes Decidiu em determinado Momento Não, não foi assim Foi nosso Senhor Jesus Cristo Que deixou Os sacramentos são Sinais visíveis Que realizam Uma graça invisível Isso Nossos amigos Em casa Podem verificar No Catecismo da Igreja Católica No número 1114 E também está isso No 1131 Sinais visíveis Que realizam Uma graça invisível Quer dizer É um sinal Eu verifico alguma coisa Estou vendo alguma coisa Mas na verdade Atrás daquilo Há uma potência invisível Há um poder invisível Que é o poder de Deus É por isso Que as vezes As pessoas não entendem E aí eu aproveito a deixa Pergunta clássica Mas eu vou conversar Com o padre Que é homem igual a mim Aquela pergunta clássica É uma das objeções É uma das objeções Clássicas Que nós mais temos aí Em relação ao sacramento Da reconciliação Será que eu E por que eu vou confessar? Justamente por isso Porque o padre também ali Age em persona a Cristo Não é o poder do padre Ele não perdoa em seu nome É na fé da igreja E age em persona a Cristo Ou seja Ali o padre está fazendo As vezes de Cristo Da misericórdia de Cristo É o único tribunal Que a gente entra Se acusa E sai sempre Sempre Inocentado E nós iremos com certeza Escutar um pouco mais E poder refletir um pouco mais Sobre esses sacramentos E assim Para você que está nos acompanhando Meu irmão e minha irmã Pela nossa TV Nazaré Nós estamos vendo Sobre a liturgia E os sacramentos na igreja Que é a segunda parte Do Catecismo da Igreja Católica O que são os sacramentos? O que é o batismo E a eucaristia O são dos enfermos Crisma, matrimônio, ordem E dessa forma Nós iremos ver De uma maneira mais detalhada No próximo bloco E portanto Fique conosco Aqui no nosso programa Questão de Fé Estamos com o nosso programa Questão de Fé Falando sobre O Catecismo da Igreja Católica Na segunda parte Que fala sobre a liturgia E os sacramentos da igreja Nós celebramos aquilo Que nós acreditamos E professamos pela nossa fé E dessa forma Como nós celebramos E falamos o que é liturgia Falamos que a liturgia Se centraliza Na eucaristia Que é um dos sete sacramentos Da igreja Depois falamos sobre o que é Os sacramentos da igreja E agora nós iremos falar De uma maneira mais específica A professora Ricardino Falando do conceito De sacramentos Que é sinal visível Daquilo que é invisível Então é por isso que Todos os sacramentos Eles têm uma Tem símbolos Eles têm símbolos Têm sinais Que falam de uma maneira específica Ou expressam De uma maneira específica Aquilo que está se celebrando Por exemplo Batismo Água Por exemplo Água que significa passagem Eucaristia Nós já falamos Que é o pão e o vinho As matérias ali Para o sacrifício Naquele momento A crisma O óleo Juntamente com o são dos enfermos Que unge Depois a ordem O matrimônio Que tem como sinal A imposição das mãos Justamente Que é aquela transmissão Do Espírito Santo Para quem Vai casar Para quem vai receber O sacramento Da ordem E se tornar um padre E depois Vários outros elementos Nós temos E que mostram Para nós De uma maneira visível Como você falava Aquilo que é invisível Isso Porque será que Jesus Quis deixar esses sacramentos Para nós Pois é O Cátedro de Igreja Católica Também Ele nos responde isso Número 1123 Para quem quiser verificar Número 1123 Diz que Jesus deixou Para santificar o homem Então Os sacramentos Nós vamos dizer De modo muito simples São vias de santificação Não é Isso Isso daí é atestado Todos os grandes santos Foram grandes frequentadores Dos sacramentos Como é que Que isso acontece Jesus Deixou a sua igreja Os sacramentos E a igreja Ela é dispensadora Desses sacramentos Portanto É dispensadora Das graças de Deus Que atingem o fiel Que o fiel Com as disposições corretas Porque precisa disso também Vão até o sacramento Vai até o sacramento Para que ele também Possa ser santificado Isso é importante Domingo agora Nós tivemos uma celebração No Centro de Cultura Presidida pelo Padre Damô O diretor do Centro de Cultura Que foi Uma celebração Um pouco festiva Para que nós Comemorássemos O encerramento Dos quatro anos Do Catecirco E aí Em determinado momento Conversando com alguém Alguém perguntou Professor Se cair Uma Hóstia consagrada A expressão foi essa Uma hóstia consagrada No chão De repente Vem um cachorro E comer O que que acontece Olha como uma coisa Interessante Uma pergunta Muito prática O que aconteceria Esse cachorro Vai ser santificado Diz Não Embora ele tenha Comido O corpo de Cristo Ele não comungou Porque para haver comunhão É necessário haver Que haja As disposições Que o cachorro Não tem Então Para dizer que A santificação Que os sacramentos Nos oferecem Que a igreja Portanto Nos oferece Que nosso Senhor Jesus Cristo Através da igreja Pela força do Espírito Santo Nos oferece Exige de nós Também uma disposição Para isso Então Não adianta Comungar Trezentas vezes Por ano Trezentos e sessenta e seis Vezes por ano Se Eu Não buscar Essas Determinadas Disposições De conversão De mudança De vida De reconciliação Com Deus Com a igreja Com meu próximo Não adianta Por quê? Porque embora Eu receba O corpo de Cristo A santificação Não se Efetiva Ela não acontece Porque Eu Causo Uma barreira Para essa santificação Por isso A importância De vez em quando Estar frequentando Também O sacramento Da penitência Eu cito esse Porque É um sacramento Que as pessoas Têm uma certa Na verdade Os sacramentos A meu ver Eles Expressam Aquilo que nós Acreditamos Se nós Acreditamos Em Deus É claro Que de uma forma De outra Nós devemos Expressar Aquilo que nós Acreditamos Como por exemplo Eu Expresso para alguém Ou em palavras Ou Em silêncio Mas uma outra Pessoa sabe O que eu estou Sentindo por ela Naquele momento Nossos pais Eles nos amam Nós os amamos Sem que Muitas vezes A gente nem diga A palavra Mas nós expressamos A gente sabe Manifestar A mesma coisa Acontece com a fé A partir do momento Que nós acreditamos Em Deus Que aí nós o conhecemos Ali naquela primeira parte Que nós falávamos No cartazinho da igreja É necessário Então que nós Expressemos De uma forma Ou de outra Direta Ou indiretamente Aquilo que nós Celebramos Aquilo que nós Professamos Exato E daí então Nascem os sacramentos Sacramentos Quando eu recebo Eucaristia Reconciliação Matrimônio Função dos enfermos O batismo Todos são expressões Daquilo que eu sinto Da parte de Deus E do qual eu posso Responder a ele Do modo como eu entendi Como eu conheci Perfeito Então eles nascem Dessa forma E é por isso que daí Entra a questão Da liberdade Ou seja Da liberdade De você poder recebê-los Intensamente De uma maneira De acordo com a qual Você ama a Deus Ou você entende de Deus Ou conhece a Deus Como era Nos primeiros séculos Da igreja E a partir daí então A gente vê que De fato Jesus Deixou esses sacramentos Para que perpetuassem Essa presença Parece, né? Sim Essa sua presença Perfeita Essa presença santificante Perfeito Que você falava, né? De fato Essa presença que santifica Uma presença que Nós continuamos Na história Aquilo que aconteceu Há um tempo Que é coisa que Eu acho que não existe Em nenhum lugar Não Existe inclusive um tempo verbal No grego Que se chama Ouristo Não é traduzido Não se consegue traduzir No português se traduz Com o passado O participio do passado Mais ou menos, né? Que é aquela ação continuada De uma coisa Que já aconteceu Perfeito 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 É difícil traduzir Assim nas línguas modernas Isso Mas que há no grego Bem preciso Aquilo que aconteceu A morte A ressurreição de Jesus O que ele deixou Na Eucaristia Que continua No tempo Apesar de já ter acontecido lá No passado Mas ela continua Esse efeito de salvação Na história, né? Eu acho que aquela Tem uma expressão Que manifesta isso De modo muito Não muito preciso Mas nos dá uma ideia Que é a igreja Como prolongamento De Cristo Na história Quer dizer Pela 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 Distribuição Dos sacramentos Cristo continua agindo Através da sua igreja Então a igreja Ao ministrar os sacramentos Na verdade É Cristo Ministrando os sacramentos É ele prolongando A sua ação Na história E daí é claro que Quando nós recebemos Os sacramentos Nós também Temos diversas formas De recebê-los E também de Expressá-los Ou entendê-los até Se a gente for perceber Nas nossas comunidades Por aí Diversas formas De nós expressarmos Aquilo que sentimos Da parte de Deus E isso talvez Entra Num conceito Antropológico Teológico Poderíamos dizer assim Dizer que é chamado De religiosidade popular Que até mesmo No catecismo da igreja Se tem também Esse conceito De religiosidade popular Ou seja A religião Do povo Mais ou menos assim E parece E parece É como se fosse uma contradição Uma contraposição Uma contraposição até E não é bem assim Como se a igreja Rejeitasse A devoção popular Não é assim O que o catecismo diz? Número 1674 e seguintes Número 1674 e seguintes Para quem nos acompanha Para quem nos acompanha Esses números São os parágrafos Justamente Nós encontramos Na margem Na margem De cada página Do catecismo da igreja Apenas aproveitando Para que os nossos Telespectadores Possam aproveitar mais No final do catecismo Além do índice geral Nós temos o índice analítico Onde cada Há o tema Por exemplo Sacramento Aí lá embaixo Vêm todos os números Onde se fala o sacramento Sacramento dá a ordem Especificamente Está lá Deus Pai Todos os números Para que Quem desejar Possa fazer um estudo Até temático De repente vai apenas Naqueles números Pessoalmente não foi assim Que eu estudei Eu li Assim Corridinho Como diz o povo Mas eu acho que É interessante fazer também O estudo Quando por exemplo A pessoa vai fazer Uma formação Vai ministrar Uma palestra Vai lá no índice analítico Está todo preparado Facilita até A nossa consulta Enfim Religiosidade popular Número 1674 Lembrando Esses números Como o senhor Falou ainda agora Estão na margem Do catecismo Referência a isso São os números Que estão na margem Do parágrafo Do catecismo Diz assim Além da liturgia sacramental E dos sacramentais A catequese Tem de levar Em conta As formas De piedade Dos fiéis E da religiosidade popular Então veja A igreja diz Precisamos levar em conta A religiosidade popular Isso não é Não é Algo que nós desprezemos Não A igreja tem uma atenção Para isso Então precisa se levar em conta Só o que ele diz A catequese Já se pressupõe Que é uma religiosidade popular Que precisa me levar Ao encontro com Cristo Não é Porque as vezes Nós temos religiosidades Manifestações De religiosidades popular Poderíamos dizer Até mesmo subjetivas Que na verdade Depois centraliza Em torno da própria pessoa Exato E não do que é O ser absoluto Ou Deus Exato Exatamente Exatamente O senso religioso Do povo cristão Encontrou Em 174 Em todas as épocas Suas expressões Em formas diversas De piedade Que circundam A vida sacramental Da igreja Com a veneração De relíquias Visitas a santuários Peregrinações E etc Bom Então o que a igreja diz A igreja no seu processo Evangelizador Foi crescendo Foi se expandindo Geograficamente falando E foi encontrando Já elementos Em determinadas culturas E também foi Vamos dizer assim Cristianizando esses elementos Muitas vezes Esses elementos Entraram para a devolução popular Então a igreja Não rejeita isso A igreja diz Olha, isso aqui É bom É positivo Por quê? Porque é um modo Muito próprio Daquele povo Naquela região Manifestar A sua fé A igreja não rejeita isso A igreja não rejeita isso Isso aqui é bom Mas no número 1675 Estas expressões Prolongam a vida litúrgica da igreja Mas não a substituam Ponto Eu acho que esse é o ponto Eu acho que esse é o ponto Neuvrágico da questão A devoção popular É rejeitada pela igreja? Não É bem-vinda a igreja? Sim Desde que Não se coloque No lugar Da própria liturgia Porque aí Perdemos o cristocentrismo Não é? Exemplos práticos Vou à novena De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Mas só vou para essa novena Não fico nem à missa Ou seja, quando as novenas Quando as novenas São precedidas da missa Por exemplo Ela não é paróquia Por exemplo Nós fazemos a missa Depois da missa Fazemos a novena A novena E a gente percebe Que muitas vezes A missa começa com pouca gente Quando já está terminando a missa Já tem bastante gente Que chega na metade Para participar da novena Por exemplo É um exemplo prático disso De que religiosidade popular Ela é válida Tanto que Existem nas paróquias As novenas Por exemplo Os padres de incentivo Os padres de incentivo As novenas Dos padroeiros As novenas do perpétuo de socorro A reza do terço Por exemplo Mas todas dentro De seus lugares Todas tem que ser cristocentricas E justamente Isso acontece muito As pessoas Por exemplo Vão às novenas E Primeiro Não fico para a celebração Eucarística Ou pior ainda Não vão nem a celebração Dominical Porque pode acontecer De repente Da pessoa durante a semana Não poder ir Só poder ir No horário da novena Tudo bem Mas e a celebração Eucarística dominical Que é Preceito Depois nós vamos falar Quando nós formos conversar Sobre os mandamentos Talvez seja interessante Nos determos Nesse ponto Que é também Muito Muito importante Então Acontece muito isso As pessoas vão à novena Rezam a Nossa Senhora Mas Domingo Missa Nada Por exemplo Viver para Cristo Que foi apenas a ponta do iceberg Que os nossos telespectadores Possam ir ao catecismo É sempre a mensagem final Possam ir ao catecismo E ler no catecismo Já leram a primeira parte Já escutaram a primeira parte Agora nós estamos na segunda parte Então Que as pessoas possam Se deleitar Com essa segunda parte do catecismo E conhecer Toda a riqueza Da nossa liturgia Dos nossos Sete sacramentos Indo No catecismo Da igreja católica Que nos apresenta Uma estrutura Muito interessante E nos enriquece E aí Há um casamento Muito bonito Entre Sacramentos Liturgia E catequese E aí Nós Estabelecemos Esse casamento Vamos crescer muito Na fé e na santidade Muito obrigado Sr. Ricardino Por essa disponibilidade Sr. Ricardino Que está aqui conosco Então Nessa série de programas Sobre Catecismo da igreja católica Como eu disse Brincando Mas Também Quer dizer sério Que é quase um ícone Do catecismo da igreja católica Em nossa região Muito obrigado Iremos voltar Ainda com a terceira e quarta parte Do catecismo da igreja católica Nos nossos programas E a você Irmão e irmã Que nos acompanhou Aqui no programa A questão de fé Fique conosco Estudando Meditando Refletindo Sobre Essa temática Nessa série de programas Sobre o catecismo da igreja católica Você que está conhecendo O catecismo A partir de agora Então Você percebe a profundidade Daquilo que nós Temos na igreja E que nós podemos Realmente mergulhar De uma maneira Realmente profunda E que possa nos ajudar A entender melhor A nossa fé Continue com a nossa programação Na nossa TV Nazaré Muito obrigado Pela sua audiência E voltaremos Com o programa A questão de fé A questão de fé A questão de fé